Eu gostaria agora de mostrar a todos esta nova pintura realizada na paróquia de São Brás, na Batatuba, em Piracaya. Nós temos ao centro a presença de Cristo como bom pastor, com a ovelha em seus ombros. E à esquerda e à direita nós temos a presença de três cordeiros, o que totaliza os sete cordeiros. O sete é o número bíblico que reporta a plenitude. Com isso nós temos a representação da plenitude do rebanho. Ao mesmo tempo foi realizada uma pesquisa. Essa pesquisa buscou nos elementos da arte paleocristã e da arte bizantina, aspectos da representação da arte aqui nesta igreja. E uma das representações mais comuns na antiguidade da igreja é a representação de Jesus como o bom pastor. O bom pastor que conduz as ovelhas pelos campos, o bom pastor que acolhe a ovelha perdida, a ovelha fraca, que está justamente em seus ombros. Com isso, a pintura do bom pastor é a pintura que brota dos fatos do próprio evangelho. E com isso sempre vai nos reportar essa postura de gratidão, de acolhida que Cristo faz a toda a igreja. Já que a plenitude do rebanho reporta a toda a humanidade que tem a sede de encontrar o Cristo. Ao mesmo tempo elementos plásticos são importantes serem ressaltados, como a presença do círculo que centraliza a imagem de Cristo. Já que toda a imagem que se coloca como imagem sacra possui a imagem de Jesus Cristo como centro. Ao mesmo tempo a representação do círculo nos reporta a aliança que Deus Pai faz com toda a humanidade. Por isso que o círculo intersecta essa linha verde com a linha branca que reporta ao plano da terra, ao plano onde nós caminhamos. Portanto a aliança que Deus Pai faz com toda a humanidade é uma aliança que chega à terra. Ao mesmo tempo a arte sacra é um convite para fazer um acontecimento. Uma fé que não se realiza em obras não é uma fé viva. Mas uma fé que se realiza em obras é uma fé que se faz acontecimento na realidade e na realidade concreta. Portanto a arte não é uma promessa, a arte é um cumprimento. Ela faz cumprir na realidade concreta o belo e a manifestação do evangelho a todos. Temos aqui elementos também construídos que reportam a essa unidade. A cadeira do padre, o banco para os co-celebrantes, a coluna para os padroeiros, o altar principalmente que está muito bonito aqui. E com isso nós temos toda esta obra aqui realizada como um sentido de evangelização a todos. Agradeço a vocês por assistirem este documentário. Muito obrigado e abraço a todos.